Música Como a última OCT do ano, nós estamos aí encerrando o mandato do presidente Alfonso, do presidente Luíses, a frente da coordenação do CT, além do que nós deliberamos, além de tudo que é produzido nesse colégio do presidente, esse conhecimento da realidade local é importante, é importantíssimo para que a gente possa tomar as decisões mais sanitárias e mais alivadas para o sistema Confeia, CREA e Núcleo. Nós estamos à disposição, a presidência, a nossa equipe técnica, o que está aqui no outro, são os nossos conselheiros federais. Obrigado e parabéns pelo trabalho, presidente Alfonso Luíses, parabéns pelo trabalho, presidente Luís, obrigado e abraço a todos. Música